É, é, sentido, é, o intercântico do grupo de pesquisa de redes, é, eu começo a fazer sobre a introdução a redes imunas. Então, redes imunas, é, o que significa, é, 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 o que saber o que é a rede imunas? Bom, para eu falar de rede imunas, eu devo falar primeiro sobre rede imunas. É, mas o que é rede imunas? É, segundo é o Rodez, né, no caso, é, o termador, que geralmente se subsetir por um aluno que é criado e usado para o problema, ou seja, na verdade, é no latim ser reúne, ou seja, para isso, a gente adorou. Apenas uma pressão. Na verdade, isso começou na década dos 70, com pesquisadores que começaram a pesquisar sobre a complicação virada. E aí, como eles dependiam de mobilidade, em algum ambiente de militar, não tinha um campo fixo, porque, uma vez que era um ambiente de guerra, eles teriam ficado noito direto. Eles precisavam da comunicação via rádio. E aí? Bom, as minhas adoras das delas eram mais utilizadas. E as adoras são desgastes, desgastes e desgastes. Uma vez que a gente não precisa de infraestrutura, não precisa de infraestrutura, porque ela não usa o ar, né, como um ambiente de publicação. E nesses ambientes, não tem como você ter uma pergunta com uma investidora fiscal, uma vez que é uma catástrofe, a gente não precisa de infraestrutura, né? Um pedaço de verdade, com eles. Qual a minha dica? Geralmente, as delas adoras, não tem som de infraestrutura fiscal. Em caso, ponto de acesso. Qual aqui no meio é pior? É tipo, tem uns pontos de acesso, né? E aí você pode se conectar àquele ponto de acesso, mas você tem acesso na rede adotada. Pode ser que o colega comunica diariamente através de RENACCIP, como eu disse o vídeo, a gente usa o arco como um meio físico. No caso, você tem um tablet, e aí você pode fazer comunicação, no caso da internet, se tem um outro tablet, você pode ter a comunicação independente daquele próprio, ou seja, todos são coordenadores e todos são coordenados. Mas não necessariamente é nessa ordem. Tipo, um pode ser coordenador. Vocês vão entender mais o que é isso? Essa daqui é um exemplo, né? Então, você tem que dar uma rede adotada. E ali todos dependem daquele ponto de acesso, né? No caso da rede adotada. Eu posso me conectar aquele, ou eu posso me conectar aquele, aquele pode se conectar aquele, ou aquele outro, e assim sucessivamente. Sempre vai depender, ou seja, você vai ter só um salto, ou múltiplos saltos, até se conectar ao seu vestido final. Esse é um exemplo da comunicação direta. Nesse caso aqui, um nó que tiver mais plano, no caso do nó pode ser um dispositivo móvel, entendeu? E aí, nesse caso aqui, é uma comunicação direta. Mas, naquele tratamento de últimos saltos, o nó A, que é o tratamento de dispositivo A, que é se conectar ao dispositivo final. Então, dá para passar pelo B, chegando C, até chegar no distinto final, que é o T. O Cotuf é um exemplo de tecnologia. Produção na região, ou seja, no meio e sem fio. Você quer passar algum vídeo, ou pegar uma página? E aí, você pode só, tem o Cotuf, se conectar. Ah, eu posso querer perguntar aqui. Ah, mas eu vou ter a internet, então dá o Cotuf. Né? E aí, pode se conectar. É uma coisa que você vai fazer. As redes lindas. Onde significa? Mobile ou Adobe? 10 lindas. Ou seja, são redes adoras do Cotuf. Sempre os móveis. Ou seja, como já vem da rede adora, que ela também não necessita de implementos para mulheres. Como uma rede. Caso é estrutura cadeada, não tem rede. Você não vai precisar da equipe. É uma rede autônoma, onde nós vamos desconectados com ligação de 100 mil. É, a rede de culto ao classe. Ou seja, não é isso que vai estar. Ele vai ver qual esforço ele fica mais próximo dele. Então, esse poder é cada um dos nós. E aí ele vai ver que, quando não pode ficar mais próximo, até chegar no seu destino. Todos nós coordenamos e todos podem ser coordenados. As roupas entre nós podem compreender um tipo de salto, como se tem também na Universidade do Rio, na Universidade do Rio, na Universidade do Rio. Em qualquer lado, pode transmitir alguns CP dados e pode atuar também com mediada a comunicação. No caso do nosso, ele pode transmitir, dar ou receber. E no caso do centro também intermediário. Cada mão normalmente possui conectividade, uma ou mais uma. No caso daquele, quando eu fiz o exemplo da rede convencional, é outra rede que você pode se conectar com uma, se você não vê o que é. Então, quem não vê que ela... Ele não... Ele vê que fica a rota. Se você não vê que ela fica na rota, não... Agora não, tá assim? Então, eu vou dar ele pra ver o vestido, né? Você tá entendendo mais ou menos? Você vai ver duas opções. Vou lembrar por aqui. Vou lembrar por aqui. Vou lembrar esse nome. E aquele... E assim, sustentivamente. Daquele caso também. Compreender? Estão indo no palco. Estão indo no palco? Estão indo no palco. Aqui, ó. São as aplicações das redes comuns. Pode ser utilizada em caso de... Um depanamento civil de áreas humanos. Nesse caso aqui. É um único enganamento aqui na cidade, e naquele caso ali, tipo dos bombeiros, né? Eles vão verificar, mas aí, nesse caso aqui, é só um ciclo de idade. É que eu tô vendo, né? Os tipos de redes, pelos assuntos, que são, no caso, rede veiculada, que são redes avanças. Veiculares, no caso, os veículos, que agora tem a nova tecnologia, você sabe que vários elementos têm acesso a Wi-Fi. Então, você pode estar, assim, se conectando, né? Atravésse do outro veículo. E aí, quando ele tem o sinal da água, tá muito ruim. Então, ele passa, ele tenta verificar já o outro. E assim sucessivamente. Pra você não ter o sinal de vocês, você fica ali andando até a água. E aí, você fica lá com a água, né? De tadinha. Então, não vai ter, não vai ter uma cor que acaba sem dentro. Quando a gente tem que ir mais, ele vai verificar. Ou o veículo mais próximo. E aí, você vai, vai se chamar verde lá. Ah, vai lá! Eu vou ir mais rápido! Deixa pra ver a minha pergunta. Vamos ver. Pode ter a minha experiência? E tem, também, o que está fazendo? É, né? Internet deles, aí, o que está fazendo, a gente tem que ir mais rápido. Ou, o que está fazendo, a gente tem que ir mais rápido. Neste caso aí, ó. Estou muito ansiado no meio, não sei, bom, mobilidade. Talvez, se já fosse uma pessoa, não é que todo mundo seja adunca só usando o PC, se já quer acessar a escola, tem que ser atendido para pessoas, E ela é, tá aqui, gente, eu acho que o Max, é a orientação do Brasil, é a mulher dela, né, as tuas bairro, a gente,o que jem USA que ele é orientacional, a gente na próxima置ão pra ele. Eu quero você falar só do seu trabalho. Ah, sim. Você trabalha com os homens. Bom, eu vou começar a fazer a produção de redes humanos. Só que isso é trazer um novo protocolo de emotivo de redes humanos com baixa densidade. Ou seja, não são muitos dos nossos. Temos muitos dispositivos móveis. O meu trabalho de DCC, naturalmente, no caso, tem uma rede em uma rede. E aí, ele vai verificar. Ele vai verificar. Aqui é a nota. O meu trabalho de DCC vai se conectar por causa daquele... Esse aqui, por exemplo, né? Então, ele vai se conectar com o nosso. Vai ter a nota de saco até chegar na rede. Mas, se por acaso, a nota caiu, fechado. Fechado. Então, ele vai ter que procurar outra nota até chegar ao destino final. É... E, nisso, vai ir com uma da mão no Facebook, pra verificar, né? Com as suas rotas, até o destino final. Com as suas rotas. E o Hemingú, o Hemingú. A nota da nota. O Hemingú, o Hemingú. É... Um... E o Hemingú. E o Hemingú. O Hemingú, o Hemingú. O Hemingú. E, se a rota tinha caído, eu poderia... Automáticamente, eu poderia encaixar a outra rota e chega a um bicho. é porque é a verdade é o que 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 é São trabalhos que eu costumo chamar de apêndices ao projeto, ao projeto maior. Então, eu não sei, vocês vão ouvir falar disso em algum momento da vida. Esse negócio de rede de adoc é baseado em uma vendida estrutura de dados, que você aprende quando você vai estudar estrutura de dados, que é chamada gráfico. Um gráfico é um desenho muito doido, assim, esse negócio aí, imagina computador, só que tem computador e são bolinhas. Então, são bolinhas interlocadas com as mesmas, a, b, c, e, a, c, e, a, c, e, a, c. Então, na verdade, aí tem uma série de estudos, topológicos, em cima dessas estruturas. Há um gráfico fechado, um gráfico aberto, um gráfico não sei o quê. Então, tem toda uma teorice, mas, então, um gráfico fechado é que todos nós falam para todos nós. Você não tem um nó que sai para caminho, ele sempre sai para algum outro nó, né? Onde ele tem um nó, cada um é mesmo, esse gráfico. Então, o que vocês acham que é? Quando pensaram em rede adoc, pensaram no seguinte, eu vou pegar um gráfico e trazer isso aqui, e incluir ele para a rede computador de baseado no gráfico. Foi isso. E aí, qual é a rede adoc mais conhecida hoje? Que todos nós usamos. Wi-Fi? Não. Bluetooth? Torrent. Torrent? Torrent. Nós também vamos usar menos. Torrent. Toda a infusação de sua paixada vai ser aquele negócio, né? Para violar direito ao coral. Que isso. Mas aí o que acontece? O que é aquela rede de torrent, aquele negócio que você abrida lá, os softwares ali na sua máquina, você está fazendo ela ser o nó desse gráfico, e esse nó, em determinado momento, ele vai servir, ou docket e em outro momento ele vai ser servido e isso fica nessa parte do site, ou seja uma rede de adoc e a adoc não há gerência de forma alguma e aí imagina isso é o próprio, aí existem vários problemas e quando você tem um apê e os caras ali todos conectados com um apê, o que é fácil quando vai ser um apê então a rede de adoc tipo é não tem gerenciamento, tipo as pessoas que estão usando que vão gerenciar ela cada dispositivo vai independente da rede do site ou por um lado ou por outro agora tem que existir alguém nesse caos tem que existir alguém para organizar, esse alguém são os protocolos de boteamento se não me engano se chama CID é não, CID é para a verdade não é o que é tipo é uma sermente que vai gerar alguma coisa, então o conceito de CID é virtual mas o que gerencia isso são os protocolos e aí existem vários DSM, SPF, várias sopas de letrinha do protocolo então a galera é nada do outro ela vai fazer um protocolo mais simples possível de forma que desculpa de forma determinística que é o que o dobro para eu correr determinístico é o heuristicamente heuristicamente é baseado em técnicas de otimização enfim, não é o caso ela vai dizer assim, está aqui tem dois caminhos cada nova ele vai sair está saindo por aqui? e assim vai e assim vai então o protocolo vai estar contando todos nós para decidir isso em tempo de execução tá, não é nada novo jóia mas o que ela vai fazer ela vai comparar com as que já tem aí e ver o que é que teve melhor e tal, essa coisa toda é um trabalho do TCC é um trabalho do mestrado nada disso mas ela vai gerar um produto que vai cair errado até embaixo da terra tem o que eu falei o que eu falei ninguém vai ouvir porque é um protocolo e tal mas do ponto de vista de rede de computadores é um trabalho extremamente complicado ou seja um trabalho é uma cadeira que tem é um trabalho que tem interesse na cadeira entendeu? então como eu disse para vocês essa história de rede a única rede que eu conheço totalmente a TOC são esses torrents que a gente vê por aí né olha se você for parar para pensar imagina assim a situação seu computador está aqui no FDO ligado? eu falei no FDO e você ativa o TOC como será como será que um outro computador lá do Japão vai conseguir entrar no seu computador que está no FDO para pegar o TOC se ele está para o Filer para o Filer para o Filer ou seja via de regra você você no cara lá do Japão não enxerga no seu computador como é então que o TOC a gente consegue enxergar? é um problema gigante gigante que os caras conseguem resolver e aí e aí teve um aluno que ele que ele que ele chama-se não é o nome da 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 não 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 é o nome do que ele fez mas ele tem um aluno do outro modo lá que é o que é sabe não mas ele tem um aluno do outro lado que ele tem um aluno do outro lado então o Filer alguma coisa se ele tem um aluno do outro lado que o Filer tem um aluno do outro lado do outro lado o Filer Na verdade, a segunda forma. Vamos só tentar explicar pra gente aqui. Quando você acessa uma máquina, estou ali atrás do Wi-Fi, acessa o site do Wi-Fi, por exemplo, o que é que acontece? Eu vou ter que conectar com o Wi-Fi, que é quem tem autorização de conectar com o Wi-Fi, que eu tenho. Aí ele se conecta aqui, esse serviço ele chama de NAT. Aí o que é que ele faz? Alguém quisitar o serviço, ele lhe dá uma porta. Ele dá uma porta, uma porta de comunicação. Eu pego essa porta aqui e viro que o servidor. Ou seja, essa porta está aberta no NAT. E ele... É isso que acontece. Quando alguém sabe dessa porta, ele pode fazer qualquer tipo de previsição. Pra essa porta ele vai chegar a crime. Exatamente. Exatamente. Só que a grande maioria dos NATs permite isso. Porque se não permite, não funciona com algumas coisas. Então isso é um furo. Aí veja, ele está falando do negócio de pé, que é possível fazer o lado lado branco da força, mas isso aí vem acompanhado do lado dele da força, que é o pessoal que usa isso aí formal. Aí há outra área, que é a área de segurança, que é a área muito legal também, mas pra quem gosta de trabalhar de noite. Porque pra quem gosta de trabalhar de dia, é horrível. Pra quem tem família, filhos, sério, 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 que trabalha de noite, a área de segurança em computação pode crescer. Porque você tem, enquanto você está dormindo, as pessoas que, que realmente lhe importam, aquelas pessoas com as quais você tem que tomar cuidado no estado do trabalho. Com certeza. Enquanto você dorme. Bom, enfim. Então, quando a gente fala em Ricardo, a gente está falando disso. Agora você imagina esse caos móvel? Assim, hein? Porque se nós não falamos isso. Você imagina isso? Quer dizer, além de eu não ter onde chegar, eu também não tenho nenhuma garantia que o nó A vai estar com a composição daqui a 5. Então, o nó A está aqui, que está aqui. Aí o F está ali. Aqui tem o B, C, não sei o que é que é o B. Mas em determinado momento, o F, daqui a 3 minutos, o F pode constar que vai estar ali. Esse é o B, C, não sei o que é que ele resolve, como é que ele resolve o roteamento, se o camarada que ele deveria acessar não está mais lá e nem o outro que ele tem o roteamento também. Só Jesus, né? Realmente, se a gente tivesse uma resposta para isso, se a academia do mundo tivesse uma resposta e a gente só para isso, o nó seria mais objeto de tudo. Porque essa é a grande sacada. O caso seja o caso das redes, e uma outra, é responder entre comunicar entre si, o quais souberto ao endereço. Ou seja, é necessário que a sua rede, a foto, seja representada pelo gráfico o mais completo possível durante o maior tempo possível. a sua rede, em que o seu aluno, o que a sua rede usa, sempre procurar o vizinho mais próximo, né? Porque eles são mais próximos. Nunca se soltar, né? A regra básica é essa, se você nunca se mexe sozinho. Se mexe é acompanhar no vizinho. Exatamente. É aquela coisa, né? Um divino sozinho vai ser abatido pelo leão, né? Juntinho ele mata o leão fácil, né? Mas o fato que a mensagem desse negócio é o seguinte. Você não quer o que você falou, viu, Márcio? Por isso que eu não gosto muito dessa área que você apresentou. Por que, pessoal? Por que? Porque é previsível. Ou seja, enquanto pesquisa, está pronto. Por que? Para você identificar uma área que pesquisa, você precisa ver o seguinte. Esta área, ela vai continuar sendo área daqui a quanto tempo? Não, hoje ela não é mais. Quando eu digo hoje ela não é mais, é porque todo mundo sabe como é que faz. Se é de coisa ser comum, não tem o que pesquisar mais. Ou seja, a área do meu. Para pesquisa, tá? Para pesquisa. Para pesquisa, não precisa nem estar falando para aplicação direta. Não conhece nada. Para pesquisa. Para pesquisa. Para pesquisa. Esta aqui é uma área que está completamente aberta. Recentemente tivemos um professor que voltou do mestrado e defendeu uma dissertação em cima disso. Professor Bruno Guerra. Recentemente, não é? Não sei se você é a melhor comunidade de estudar ou não, mas deram. o deus, em cima do mestrado. Enfim. Saiu deus 14 da dissertação sobre esse tema. Então, é um tema que está muito em moda. Aí você imagina aquele negócio que nós falamos,!" Drones. Você imagina uma rede de mannets de drone? É possível? Tem que estar bem! Mandels, porque conseguiu movimentar o Periodo. Outro exemplo claro de rede de mannets. As panderds. que são as bandas especulares há muito tempo atrás eu estava no disco na estrada eu fiquei escrevendo o meu orientador e ele, muito cético não acreditou em tudo hoje o pessoal está falando nisso mas eu digo, as duas ideias às vezes são desacreditadas e aí, isso no banco da escola eu disse para ele assim, cara, por que a gente não faz uma infraestrutura que vem de celular 3G mesmo de forma que não se tenha mas não se exige mais de infraestrutura de torro ou seja, a gente atoga em celulares na época, surgindo, dando pulo lá no smartphone onde eu não preciso mais da torre, da via, da torre, não sei o que aí eu estou no meu carro andando um pouco mais próximo de mim eu já conecto ele, conecto o outro enfim, faz isso aí, de forma que eu compreste a chamada ah, não é possível lá, que não é possível se fosse possível, não era não era, não é? se fosse uma barra ou isso aí, que não existe então, hoje o pessoal está falando disso dos sistemas mínimos embarcados em celulares tem uma turma que está pensando nesse negócio de água tem que ver só não pegou ainda por quê? nunca cortou como sempre, na indústria as coisas não pegam porque não tem modelo de negócio vai embora porque se tiver então o que acontece? como que a Oi, a Biba, a Tito, a Biba vai estar ali para você? aí vai contra o poder econômico isso não pega nunca a menos que o pessoal poder ter o poder econômico não toque o negócio de ninguém a mim mas tecnicamente não tem nada absolutamente nada de uma vez é a aplicação disso e disso que a gente já está fazendo não é necessidade então, veja, de novo existem várias, vários trabalhos que podem acontecer com atenses, com o anexo do projeto principal que é a integração de rede isso é a integração de rede o que o Paulo vai falar daqui a pouco já é introduzido é a integração de rede só que ele vai usar uma outra técnica ah, mas é uma técnica que não sei o que não é a minha área no estudo do reino neural a segunda estudava visão computacional a segunda estudava reino gerenciana ah, o que é isso? o que é reino gerenciana? já trabalhava, mas era isso é IA olhar aqui agora não sei se não vai esse é computacional mas são perfeitos que você você já resolveu ter problemas no ambiente de otimitação que é o grande é a única classe que a gente tem hoje no mundo da população beleza? então, era só exparência eu queria fazer a justiça, eu digo a justiça, se você está aí com a prova que você deve arquecer seus medos e suas comunicações parabéns pela apresentação é... obrigado por mais uma vez por terem assistido vamos dar a palavra para os colegas A Bíblia vai proceder a o Sofiei da cabeça depois do palco. É que o senhor pode ganhar? Não. A Bíblia só está concorrendo quem não ganhou. Então... Olha, a moça de laranja ganhou. O Ícaro Belize ganhou já? Não. Não, o outro colega também. Não, só tem três concorrendo. Joga pra cima. O que ele pega aqui? Não, ele tem duas peles pessoas. Alguém vai ficar assim. Sim, mas você tem um sorteio. O moleque vai... Tem um filme de bussa, mãe. Qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Ah...